Como é que faz para ter acesso a esses serviços o mais rápido possível aqui em Caruaru? Oi, Laís, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Lembrando que esse prazo está estipulado, dia 8 de maio, porque o cadastro eleitoral precisa ser fechado até 150 dias antes da eleição. As eleições esse ano estão marcadas para o dia 6 de outubro, no primeiro turno. E o bom é que vários desses serviços, várias pendências com a justiça eleitoral podem ser feitas de forma remota pela internet. A gente conversa agora sobre esse assunto com o Onassis Cordeiro, que é chefe do cartório eleitoral aqui da Zona 105, aqui em Caruaru. Onassis, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quais serviços podem ser feitos até o prazo final em maio? Bom dia. Os eleitores, eles podem solicitar transferência de domicílio eleitoral. São aquelas pessoas que votam em uma cidade e pretendem, porque estão residindo em outra, pretendem votar nessa nova cidade. E podem também solicitar revisão do seu cadastro eleitoral, caso deseje realizar algum tipo de alteração no seu cadastro. Por fim, temos aquelas pessoas que ainda não são eleitoras e que querem se alistar, se tornar eleitoras pela primeira vez. Para esses três casos, o prazo final para esse ano é dia 8 de maio, caso essas pessoas tenham interesse em participar da eleição. Quais desses serviços podem ser feitos de forma virtual pela internet e quais o eleitor precisa comparecer até um cartório eleitoral? O alistamento eleitoral, que é aquela pessoa que vai tirar o título pela primeira vez, esse serviço só pode ser feito presencialmente. Então o eleitor tem que fazer o agendamento no site do TRE de Pernambuco e comparecer no dia e hora, marcado naquele cartório que ele escolheu. Os outros serviços, que é a transferência de domicílio eleitoral e a revisão do cadastro, se o eleitor já possui biometria e ele utilizou essa biometria para validar a sua identidade na urna na eleição de 2022, esses eleitores que têm biometria e que a utilizaram em 2022, eles podem fazer a solicitação pela internet sem necessidade de comparecer presencialmente ao cartório eleitoral. Naqueles casos onde a biometria ainda não tenha sido coletada e seja, por exemplo, requerida, como é que funciona? O eleitor vai ter um prazo para comparecer e até um cartório eleitoral também? Aqueles eleitores que ainda não possuem biometria, todas aquelas pessoas que tiraram título na época da pandemia não possuem biometria, estava suspensa a coleta. Então essas pessoas, caso necessitem de algum serviço da justiça eleitoral, como transferência de domicílio, por exemplo, ou revisão do seu cadastro, eles vão fazer inicialmente a solicitação pela internet, mas aí eles precisam agendar o seu atendimento no cartório eleitoral para fazer a coleta de sua biometria. O Nassos, o que é que pode impossibilitar o eleitor de votar nas eleições de 2024? O eleitor tem que estar inscrito na justiça eleitoral, cidadão, e não só inscrito, ele tem que estar com a sua inscrição regular. Então se houver alguma pendência no cadastro desse eleitor e se essa pendência for, no caso, impeditiva ao voto, se ele não regularizar a sua situação até o dia 8 de maio desse ano, infelizmente ele não vai poder participar da eleição de 2024. É importante estar em dia com a justiça eleitoral porque, do contrário, você pode ficar sem acesso a muitos serviços públicos, né? Sim, uma das repercussões da falta de quitação eleitoral é o voto, a perca do direito ao voto. Mas existem outras também. Hoje a gente sabe que o título eleitoral é importante em diversas situações. Ele é exigido muitas vezes, é exigida a quitação eleitoral do eleitor quando ele vai, por exemplo, solicitar matrícula numa universidade pública, quando ele vai contrair algum tipo de financiamento bancário em um banco que seja público, né? Seja do Estado ou do governo federal. E em diversas outras situações é exigida a quitação eleitoral. Então é muito importante que o cidadão tenha essa consciência de que manter o seu título de eleitor em dia, ficar quito com a justiça eleitoral, tanto permite que ele possa votar, como também ter acesso a diversos serviços que são prestados pelo governo federal, estadual, etc. Nos casos dos atendimentos presenciais, quais são os horários lá do cartório eleitoral? Precisa levar algum tipo de documento? Como funciona também? Especificamente aqui para Caruaru, nosso horário de atendimento, nesse momento, é de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Lembrando que o eleitor precisa fazer o seu agendamento antes de comparecer ao cartório eleitoral. Perfeito. Obrigado pelas informações. Onassis Cordeiro, chefe do cartório eleitoral aqui da Zona 105. Laís, vou reforçar só o site, né, para quem quiser buscar esse agendamento, quiser também realizar alguma demanda. O site é o seguinte, tre-pe.juiz.br, tre-pe.juiz.br. Prazo está se encerrando, né, até o dia 8 de maio, o eleitor que tem alguma pendência com a justiça eleitoral precisa aí regularizar a sua situação. Eu volto com você. Super importante, patriota, até porque a gente sabe...